E aí, amiga, eu tô tão feliz em te ver. Eu também. Quanto tempo que eu mudei de escola, hein? Pois é, amiga, faz quase um ano. Mas, e aí, como é que é essa escola de rico aí? Ah, não é de rico não, mas ensino é muito bom, vai. Mas é muito cara, né? Minha tia que tá pagando. Ah, entendi. Aquela sua tia, perua rica. Não fala assim dela, mas sim, a tia Jossi. Brincadeira. A sua tia, ela é uma das pessoas mais incríveis e divertidas que eu já vi. Ela é sim. Mas, mas e aí? Já encontrou uma amiga melhor que ela? Melhor que você, eu nunca vou achar, né, sua bobinha. Mas a galera é bem da hora. Nesse fim de semana a gente vai cantar. Eu tô muito feliz. Essas coisas de ir pro meio do mar, sabe, é tudo de bom. Mas eu nem sabia que você gostava. Lembra aquela vez que a gente foi pra achar a cara do meu avô? Você só ficou reclamando dos mosquitos. Ah, mas tudo muda, né? Agora eu o amo. Galera, sempre acampa, tem que encana. É muito legal. Ju, o que foi? É, não, não é nada não. Mas quando você disse que é mesmo esse acampamento? Ah, nesse fim de semana. Ah, entendi. O que que vai acontecer? Acontecer? Aonde? No acampamento? Não, não é nada não, esquece. Você tá esquisita, hein? Amiga, eu acho melhor você não ir nesse acampamento. Por quê? Por favor, não vai. Ah, eu já marquei com o pessoal, eu não vou furar, Ju. É que eu queria que você passasse esse final de semana na minha casa. A gente marca outro final de semana, pode ser? Nesse eu quero muito acampar. Por favor, fica na minha casa esse final de semana. Nossa, Ju, que doida você. Eu, hein, nesse final de semana eu vou acampar, a gente marca outro dia. Ela não quer me escutar. Ela? Ela é quem? Não, não é nada, eu não tô muito bem mesmo. Parece que bebeu. Joaninha. Não vai, por favor. Você me chamou do quê? Joaninha. Só a minha avó me chamava assim.